A Iolus Divino veio, antes da galera conhecer ele, muitos estavam hypados, até ver que o que ele é capaz não chama tanta atenção. Será que não chama tanta atenção mesmo? Um personagem que tava lá jogando no Jamiel, tendo uma das maiores, o Winrate, não chama a atenção? Então nesse vídeo eu vou abrir um pouquinho a mente pra vocês de como o Iolus, ele é mito, é um dos personagens que tem jogadas e combos mais fortes hoje no game, pelo que parece. E ele tá aí, ó, querendo disputar com as melhores comps, desafiando até mesmo a build Tapinha, ou Vulgo Artemis. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksan, que é isso aí, Awakening. Esse vídeo ainda não vai ser um vídeo de dicas, né, do Seja Mestre com o Iolus Divino, que eu devo postar talvez na segunda-feira, confirmando o banner dele. Mas é apenas apresentar pra vocês uns combinhos de como que o Iolus, ele é muito OP. Ao contrário do meu servidor chinês, que eu não tenho todos os personagens disponíveis, eu não tenho Shura, eu não tenho Moneiros, não tenho nem no mercado para comprar. Aqui no Global eu consigo usar todos os personagens e, cara, tá sim, delicinha o Iolus. Tá, ele tem ainda o problema daquelas limitações de personagens, mas, cara... E a criatividade? Cadê a criatividade? Ele tá aumentando muito, dá pra você ganhar na rodada 1 com combinhos de Iolus Divino. E aqui nos duelos sagrados ele já tá arrebentando, imagina, nos duelos galácticos, que onde o dano é mais cabuloso que aqui nos duelos sagrados. Então, esse aqui eu tô testando ele de Fuxia mesmo, tá, sem ser na vibe DPS. Eu vou comentar com vocês o porquê que eu acho que ele é mais interessante como suporte, como DPS, na review dele. Mas eu gostaria de mostrar aqui as gameplays que ele mitou pra caramba com vocês. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksanxia Awakening. Inclusive, ontem eu postei um vídeo da importância de você ter o Iolus Divino, pra quem não viu, e também gerenciar os tiros nele até a chegada do gato, que o gato da fortuna vai chegar no sexto dia de banner do Iolus Divino. Caso seja confirmado o banner dele pra próxima quarta-feira, dá uma ligada lá que, além da matemática, né, pra você não flopar o gato da fortuna, eu falo da importância do Iolus também, caso você não tenha visto. Muitos jogadores reclamam, né, que o meta é talento, muito defensivo. O Iolus veio pra mudar isso. Ele veio pra trazer estratégias rápidas de um, assim, perigo cabuloso na roda da 1, igual é o Martemis, tá? Então, essa daqui é aquela build básica do nosso Iolus, né, que ele vai combinar demais esse combinho Shura, Iolus e Saga Sapuri. Esse aqui deve ser o combo mais modinho que vai ter, possivelmente, no PVP, tá? Inclusive, tem um combinho da China, que é pra galera não jogar antes, todo mundo focado em speed. Olha o que o outro jogador está tentando fazer aqui, mas aí na hora que chegar o Shura, que é o próximo personagem, né, aqui pra assurrar o inimigo. Já é assim, acabou a luta, né? Acabou a luta. O Iolus terminou ali. Finalizei o Sukiyo. Ganhei uma roda da extra e finalizei com o nosso Iolus. Simples assim. Então, aqui tá um combo que vocês podem utilizar. Obviamente, a ordem da fila é diferente nos duelos galácticos. As comps são diferentes nos duelos galácticos. Aqui eu estou mostrando os combos, tá? Como o combo é bem perigoso. Inclusive, lá dá pra você ajeitar mais a Speed. Aqui tem esse B.O. da Speed, né? Então, vamos para o próximo combo aqui, onde o Iolus vai mitar. Então, o segundo combinho aqui é de Oneiros, né, galera? Oneiros é um outro personagem que comba muito com o Iolus. E ele com o Iolus, você vai ter o privilégio de conseguir já fazer o Oneiros na rodada 1 evoluir. Você utiliza estrategicamente, igual eu utilizei aqui, pra eu ativar o contra-ataque do Oneiros no próprio Shiryu. E já fazer o combo. O Oneiros é um personagem mais lento e tal. Eu recomendo também que, né, XUMM seja banido, preferencialmente. E como ele dá imunidade a controle ao Oneiros, isso facilita bastante. Então, olha o que eu vou fazer. Já tomou aí o contra-ataque. Infelizmente, na hora que ele transforma em Chimera, ele não vai ter o buff. O buff some. Mas aí, eu já dei ali, ó. Quebrei a tela. Galera, já com pouco PV. E olha a rodada 1 do inimigo. Né? Acabou aí bastante as minhas energias, né? Ainda eu estava com uma tenda ali pra gerar um pouquinho mais de energia. Já arranquei ali pra garantir que a vida do Kano vai embora mais fácil pra mim. Já protegi ali com o Xion. E o nosso Aiolus. Assim, infelizmente, ele não é de tanta barra quando é single target, né? Como vocês podem ver. Mas aí, já vai ter dois turnos. Já vou finalizar ali, ó. O nosso amigo. Não sei por que ele não ganhou uma nova ação. Talvez ali a barra vermelha deve ter sido pra Atena. Porque não diferencia, deveria diferenciar. Talvez a barra vermelha fica dourada pro Aiolus. Mas se eu tivesse ido, por exemplo, na Comandante, ele ganhar uma nova rodada. Que poderia finalizar ali também o nosso amigo Thanatos. Né? Se eu tivesse feito o inverso. Então, olha como as gameplays estão sendo super rápida. Vamos conferir mais uma super rápida. Esse combo eu sei que poucos jogadores devem utilizar. E o time do inimigo também é bem tosco. Mas só pra apresentar mesmo o combo. É você deixar um Aiolo super rápido. Ninguém pode ter ataque físico, tá? Na sua comp. E pra ele pular todo mundo e ir lá pro Afrodite. Porque o Afrodite não tem um ataque básico, né? Então, interessante assim. Pra ele não ter pulado. Aquele combinho, né? Do nosso Sagsapuri. Beleza. E aí, o Afrodite vai ficar o tempo todo. Bufado. Até chegar a dupla vez dele. E assim ele dá aquele rebento. Infelizmente aqui ele não sofreu tanto dano também. Né? Então, ele não estourou tantas rosas assim. No inimigo, infelizmente. Mas pelo menos vocês podem ver que ele tá o tempo todo sendo bufado. Infelizmente, fora da ação. Ele não enche a barrinha do Aiolo, né? Como a gente pode ver aqui passivamente. Não enche. O inimigo aqui deu uma misplay. O Taurus. Ele não usou a aura. Que se ele tivesse usado a aura, eu tinha perdido. Provavelmente. E aí, o Afrodite já finaliza ali. Ele não tá enchendo a barrinha do Aiolo. Eu não sei porquê. Mas olha como ficou a rodada a um do nosso inimigo. Partidas rápidas, né? Que se chama? Partidas rápidas. Ali, a Sagsapuri já devolveu o dano, né? Da reflexão. E aí, eu venci. Então, aí. Praticamente, vencendo todas as lutas na roda da um. E isso porque o personagem é um personagem meme, né? Como muitos jogadores. Eu sei que muitos falam, né? Mas, cara. Ele tem que testar. Você tem que testar os combos. E ainda tem mais um. Só pra inspirar vocês a usarem mais ele. Que não é somente o Neuros e Shura. Sim. Eles são os melhores. Mas tem mais uma opção que alguns jogadores vão usar. Porque o próximo é EX. Aí é mais ricado. A última sugestão deste vídeo. E quando eu começar a jogar mais Duelos Galácticos com ele. Eu posso trazer mais vídeos pra vocês. É a exclamação de Atena. E a gente sabe que a exclamação de Atena. Quebra as pernas. É recomendado. É... Como fala? Banir o Shum, tá? Tem que banir o Shum MM. Senão, vocês estão ligados. A exclamação não funciona bem, não. E aí, o que eu vou fazer? Eu consigo dar duas hit kills. Já na roda da um. E o cara não adianta ficar invisível, não. Cannon. Milo Divino. O time de Japhrodite. Só que eu não quis ir ali na exclamação de Atena do inimigo. Eu quis ir lá no Shiryu. Kill. E já fui no Aiolos. Kill. Só pra ver que o... Só que o inimigo, ele... O Doku Divino, né? Tava jogando na frente. E aí ele perdeu a oportunidade da dupla ação. Que é o que ele tá querendo fazer. Nessa situação. Quando você tem um atacante físico mais forte do que quem que você gostaria de bufar. Você vai ter que deixar esse personagem na frente. Então ele teria que deixar o Doku Divino na frente do Aiolo. Já que ele só bufa depois. Então é isso que eu estou fazendo aqui para fazer os testes nos duelos sagrados. Já que temos a limitação que alguns suportes têm mais ataque do que quem que a gente gostaria de bufar. A luta aqui vai prolongar, mas eu comecei a ficar brincando aqui com o inimigo. Eu não achei estranho porque, novamente, eu não executei aqui com o Aiolos. Mas, enfim. Deixa eu sair dessa luta e mostrar como eu gerenciei para vocês as minhas speeds dos times, tá? Então pegando aqui, por exemplo, a do Shura. O Shura, ele tem um ataque físico bem baixo, como vocês podem ver, 10.900. E o Xion Sapuri, ele tem um ataque físico maior. É, o ataque físico do Shura é maior. Então eu passei o Xion e o Doku Divino, que tem um ataque físico maior do que o Shura. Para o único depois do Aiolos ser somente o Shura. O que acontece? Se o Shura falecer, se o Shura for controlado, acabou o combo, né? Tem esse problema aí do Aiolos também, tá certo? Então dá para você usar essa estratégia, principalmente agora, que ele está nos duelos sagrados, para vocês tentarem brincar mais com ele e fazer essas mitagens que eu apresentei aqui para vocês, tá? Esse combi aqui, que sai que está pura, Aiolos e Shura, é muito top. Dá para colocar um Looney ainda, né? Eu que não quis colocar no lugar do Money Gold aqui, dá para colocar um Looney, você vai arrebentar ainda mais o inimigo. E seria isso, galera. É fantástico o Aiolos nos combos que ele entra, tá? O Aiolos é um personagem esquipável? É. Ele não chega a ser um Cherun, mas você já tem um Korgs, igual eu tenho, né? Vale a pena para você brincar. Pô, é Shura, né, galera? A Shura está no meta aí, não sabe onde a Seraphina vai ser Kauten do Shura. Temos o Oneiros também, que é foda. Ah, mas se a Seraphina for Kauten, bane ela também e vida segue. Então, o Aiolos, mesmo que eu acho que ele não é um dos melhores personagens, cara, ele aparece uns combos muito fortes, muito fortes mesmo, né? Uma build, por exemplo, de, sei lá, vamos falar de um personagem meta aqui, hoje no game. Vamos lá, um DPS meta, sei lá, o Kano, time de Kano. O Kano de James não consegue fazer um estrago igual o Aiolos e Shura faz, saca? O Kano, ele demora ainda a crescer, um Thanatos demora ainda a crescer, até mesmo o Money Gold, né? Ele, é muito difícil o Money Gold dar um hit kill em área, assim, e eliminar 4, 5 inimigos numa rodada a 1, igual tá sendo os times de Aiolos. Então, é isso. Ele não é um dos personagens Uau, tá? Mas é um personagem que não é de todo mal, é isso que eu gostaria de apresentar. Pra mim, o maior problema dele é a quantidade de formações que você vai utilizar ele. São poucas formações. As principais é Shura e Oneros, mas são personagens BOP, principalmente o Shura, né? Então, é isso. Vou mostrar uma replay aqui, uma zika que pode acontecer nas lutas com o Aiolos, né? Então, eu mostrei aqui as vantagens dele também, mas vou mostrar as desvantagens. Eu gosto sempre de mostrar as desvantagens também. Então, eu até poderia mostrar a gameplay se eu tivesse achado ela. Então, vamos apresentar aqui, qual que seria o problema? O problema do sincronismo do nosso Aiolos Divino. Qual que é o problema do sincronismo do Aiolos Divino? Se ele perder, né, a speed com o outro que você gostaria que ele bufasse, isso aí é uma zika. A gameplay que eu gostaria de mostrar pra vocês foi enfrentando um Saga Sapuri. Se tivesse aquelas, ah, o Odisseus, o Alba África, que vai reduzir a speed de todo mundo igual, ok. Mas quando é aleatório, igual é o Saga Sapuri, quando ele tá de desacelerador, ele pode, por exemplo, acertar o Aiolos e não acertar quem que ele tá bufando, tipo Shura. E aí, o Aiolos fica depois do Shura. Pra essa estratégia também não flopar tanto, eu recomendo que vocês coloquem, talvez, mais opções de atacantes físicos depois também, tá? Vou dar algumas sugestões pra vocês. Mas antes, temos aqui o Hypnos, né, que é interessante. Dá pra... muitos jogadores usam ele de desacelerador também. Então, tem que ficar ligado, além dele ter o Colapso, que quase ninguém usa, né, o Colapso aqui. Mas isso pode quebrar o Combin aí, principalmente de Shura, com o Aiolos atrasando bastante. O Aiolos é anulando o Shura na gameplay. Tem um Death 2, quase ninguém usa, além de mim, né, parece que só eu que uso ele. Então, ele desacelera e não é igual a todo mundo. Então, ele desacelera aleatório. Isso pode tirar o sincronismo aí do Aiolos. E eu adivino que a maioria usa como desacelerador. Congelou, né, o outro aliado ali. Pronto, já caiu pro último da fila, né, que tanto desaceleração que tem. Atena, muitos jogadores também colocam aí ela de desacelerador. Isso pode acontecer. Então, o Cosmo, desacelerador e personagens que tem aí efeito de alterar a speed não igual de todo mundo, pode prejudicar o combo, tá? Aqui que eu quis mostrar é o seguinte. Eu coloquei aqui o Oneir. Ah, o Oneiros faleceu, eu vou ter o Aldeba, dando duplo Aldeba. Aí eu posso tirar a alma toda rodada. Deu ataque básico, tira a alma toda rodada também. Ah, tem um duplo Xion aqui, mas é tosco, né? Se tivesse um Afrodite aqui, depois do Oneiros, por exemplo. Ah, o Oneiros faleceu, ainda terei o Afrodite. É legal você ter uma segunda opção, a Undoku Divino. Já começa a transformar na build Sangramento também, tá certo? Então, fica ligado, referente a essas... Segunda opção que o Aiolos pode ter. É complicado ter uma segunda opção pro Aiolos, mas se der pra colocar, é interessante. Tá certo? Pra caso o inimigo tenha como alterar algum aliado seu, eliminar algum aliado seu. E aí você fica com o Aiolos meio que obsoleto lá, já que ele só joga em dupla. O Aiolos não joga sozinho, que é um outro defeito dele também. Beleza? Então é isso galera, esse aí foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham curtido as dicas do Aiolos. Comenta aí se você gostou do Aiolos, deu pra melhorar o seu hype com o Aiolos, vendo um pouquinho dessas gameplays que eu apresentei aqui pra você. Lembrando que do Aero Sagrado não reflete do Aero Galáctico, mas a gente tira boas inspirações aqui e o que aconteceu aqui pode sim acontecer nos Duares Galácticos ou até pior, né? Por isso que eu já vou deixar aí o vídeo da China nos cards aí pra vocês verem, o China Aiolos e também do Oneiros, que eu tenho lá do servidor chinês, que mostra aí um pouquinho do desempenho do Aiolos mitando aí nos Duares Galácticos e Jamião. Beleza? Então, se você tem mais algum outro combo com o Aiolos, deixa aí nos comentários, quem sabe seu comentário me ajude aí a dar mais dicas no vídeo de Seja Um Mestre com o Aiolos, que eu vou postar aí nos próximos dias com o Aiolos. Beleza? É isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!